Na valente terra nordestina Fiquei curiosa em conhecer a descendente direta de Maria Bonita e Lampião e é com muita honra que eu recibo, e você na sua casa também, Expedita Ferreira. Ela viajou de Aracaju até aqui com o seu cachorrinho inseparável, o Bento, que eu fiquei apaixonada de conhecer agora. Vai ver que coisa. Ela veio acompanhada da Cleuse Ferreira, que é bisneta dela. Bom dia, bem-vindas. Aê, bem-vindas. Nossa senhora, que abraço bom. Deus me ajude a me dar a felicidade de te abraçar. Eu estava te admirando, a sua história, você na avenida. E aí eu acho que você despertou uma curiosidade no povo todo, para saber quem é essa mulher com essa força. Porque até então a gente sabia que eu não existia. Pois é, então. Eu falei, gente, que honra. Aí eu falei, mas será que ela vem tomar café com a gente? E ela aceitou. Olha que legal. Muito obrigada, viu? De nada, é um prazer enorme estar com você. Creuse, prazer. De obrigada. Bisneta linda, hein? Sou neta dela. Neta? Neta. Neta de Maria Bonita. Bisneta de Maria Bonita. E tataraneta. E esse é tataraneta. Olha o Bento, que coisa mais fofa do mundo. Posso pegar? Olha o cardinho. Olha o Bento. Olha o Bento. Pronto. Gente, olha o que é isso aqui. É um chuaua, que tem um ano e quatro meses. Parece que nasceu anteontem, né? É. Mas, ó, e a língua não cabe na boca. E a língua não cabe na boca. A língua fica de lado de fora. Ele vem de gravata, Ana Maria. Vem, vem de gravata. Tá todo chique. Vamos sentar? Vamos. Pra tomar café? Eba! Bem-vinda, dona Expedita, Gleuze. Obrigada. Que honra. Aquele é o meu papagaio. Ali é o louro mané. O louro mané. É meu neto. É. Você tem bisneto cachorro, eu tenho neto. Eu perguntei a ele. É o papagaio. É o louro José também? Não, é o leigo mané. É, esse é o louro mané, que é filho do louro José. Vamos sentar. Ei, dona Expedita, sinta-se em casa. Gleuze também, casa de vocês. Obrigada. Rapaz do céu, me conta uma coisa. Deixa ela sentar primeiro, antes de começar a perguntar. Tem que eu botar a frente. Eu tô cheia de perguntas aqui. Foi? Tá bom. Pronto. Essa mesa aqui, inclusive, a gente fez com todas as tradições nordestinas. Tem o nosso famoso bolo de rolo, que é uma delícia, né? Cuscuz. E aí, espero que a senhora aproveite. Não deve ser de comer muito, porque ela é magrinha, né? Não, não sou de comer muito. Come um pouquinho? É, mas eu queria dizer que eu tô, assim, encantada mesmo com a senhora. Eu entrei aqui, eu não a conheci, a vi agora. Pra conhecer. E aí, a senhora tem um olhar de menina. É, 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 é uma expressão, não é? É, é mesmo. É uma expressão de curiosidade. 90. Pois é. 90 anos. Mas, olha, mas a senhora tem uma alma e um olhar de menina. E eu acho que é isso que dá disposição, né? Pra senhora olhar a vida. Deve ter passado por muita coisa nessa vida, mas... Muita coisa mesmo. A senhora ainda tem muita curiosidade de viver e de ver as coisas acontecerem ao seu redor. Como é que é, quando a senhora recebe um convite como esse que a senhora recebeu, de dois desfiles de carnaval, quer dizer, não é um desfile de moda, que você vai lá, entra na passarela e sai. Não. É um negócio exhaustivo. Fiquei satisfeita. Aceitei. Na hora? Na hora. Não foi? Foi. Por intermédio dela. Ela que arranja essas coisas, viu? Pode estar a culpa toda, Ana Gleu, já, meu Deus. Não é, eu acupado. Só digo a ela que se ela não me arranja, é entrevista de manhã cedo. É? É. Sete horas da manhã, oito horas da manhã, porque nada, eu quero dormir meu sono até meio-dia. Quando eu bato na mesa, eu tô acordando. Mas olha só, então hoje é um exagero a senhora estar aqui a esse horário. Hoje foi bom que eu me acordei, foi cedo. Hoje ela acordou cedo. É? É, pra mim, hein? Era pra mim. Estava animada. Era pra mim, porque eu tinha loucura pra lhe conhecer. Olha, gente, ó, curioso, que curioso. A Maria Bonita nasceu, quer dizer, a mãe dela nasceu em oito de março de 1911. Data em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Se ela estivesse viva, amanhã ela completaria 112 anos, né? E ela veio ao mundo com o nome de Maria Gomes de Oliveira, ficou conhecida como Maria da Deia. É. E depois de morta, ela entrou na história como Maria Bonita, né? É, e eu começo esse papo aqui perguntando, né? A sua mãe nunca teve tão em alta, né? Na história, quer dizer, você que conhece a sua mãe desde que você nasceu, ela nunca teve, a história dela nunca teve tão em alta quanto nesse momento, né? Não. Porque no começo não foi fácil. Foi muito difícil. Como é que foi? Pra mim foi triste. Que idade você estava? Sete anos, né? Quando sua mãe faleceu. Não, oito. Oito? Não, cinco anos. Cinco? Quando ela morreu, cinco anos. Ahn. Cinco anos. Então, daí eu fiquei com meus pais de criação, porque quando eu nasci, com 21 dias ela procurou, eles procuraram uma pessoa pra me dar. Porque eles não podiam ficar comigo no mato. Porque eu chorava, os outros o viam. Ah, eles estavam no mato. Então, eu ia ficar. Todas as que tinham criança, quando nasciam, davam pra outras pessoas. Então, ele saiu procurando, encontrou esse casal que tinha filhos na minha idade. E tinha quase que 12 filhos. Nossa. E tinha gente, tinha uma menina na minha idade. Aí pronto, fiquei com eles. Eu soube que, inclusive, que aos oito anos a senhora foi entregue ao tio, né? Que é o João Ferreira. Foi. Tinha oportunidade de chegar perto da fazenda, que o meu pai de criação chamava a conta. Ele avisava, aí a gente ia encontrar com eles. Quando estava fácil, eles iam, já de noitinha, dormia. No outro dia de manhã, olha, caía fora. E a senhora lembra desses encontros, quando a senhora era menina? Lembro. Teve uma vez que ele chegou, minha mãe tinha um louro. Olha, Jô! E quando ele aparecia assim no fundo da cerca, ele avisava. Aurora, estão chegando. Olha, Jô! Aí eu corri uma vez e me escondi debaixo da cama. A cama era quatro forquilhas, assim, cheia de vara e um colchão. Eles faziam um colchão de capim. Sei. Aí eu me escondi debaixo da cama. Quando ele chegou, ele me puxou debaixo da cama. Sentou na ponta da cama e ela de lado. Agora eu tenho mais lembrança dele do que mesmo dela. Ah, é? É, porque ele pegava e ela sempre ficava assim de lado. Ah, ela ficava te olhando. E ele ficava só me olhando. Aí ele disse, era rápido, porque ele tinha que ir embora logo. E aí, depois da morte deles? Depois da morte deles, com cinco anos, já com oito anos, chegou um senhor lá de cavalo, de manhã, de tardinha. Aí pediu para dormir. Aí foram conversar. Nessa conversa, menina, antigamente, e até hoje eu criei meus filhos, não se metem em conversa de velho, escutando conversa de adulto. Tá. Criança não tem que ficar escutando gente grande conversando. Não tem essa conversa de adulto. Conversa de mais velho, criança não se mete. E assim mesmo eu criei meus filhos. Então, quando foi de manhã, ela amanheceu chorando. Eu perguntei por que era isso, porque eu ia embora. Ah, essa pessoa tinha vindo te buscar? Aí eles me acompanharam até Coité, estado da Bahia. Lá eu fiquei no quartel. Por que a senhora era filha de Maria Bonita e Lampião? Era isso? Eles deram essa notícia e eles foram buscar. Aí foi quando ele procurou meu tio. Mas, porque se ele não encontrasse ninguém, eu ia ficar interna. Aí eu me internarei. Ah, entendi. Aí ele tinha duas filhas e criava uma filhada. Aí eu fiquei nessa casa uns dias, no mês de julho. Depois foi quando apareceu meu tio. Ele localizou meu tio em próprio IAR, interior de Sergipe. Daí foi quando meu tio não pôde me tirar. Aí foi procurar meu avô, o pai da minha mãe, na fazenda, na malha da Caixara, estado da Bahia. Meu avô foi, meu avô foi quem me tirou de lá. Agora a gente tem que lembrar dessa história para entender todo esse cenário dessa época. Inclusive, quem ficou curioso para saber mais sobre essa minissérie, que a gente acabou mostrando um pedacinho, ela se chama Lampião e Maria Bonita. O filme está disponível na Globoplay. E a obra foi exibida pela TV Globo em 1982. E na ocasião, o casal vivido pelo saudoso Nelson Xavier e pela Tânia Alves. Foi uma produção linda, que concentrou essa história de vida desse casal maravilhoso nos últimos seis meses de vida do cangaço ali. As gravações foram feitas nos mesmos locais onde o casal e o seu bando fizeram as andanças no sertão nordestino. E seria legal entender melhor, assim, para inclusive entender essa história da senhora, a história do cangaço. Por isso a gente foi e pediu ajuda para o Eduardo Bueno. Eduardo Bueno é o Peninha. Ele é jornalista, escritor e autor de 33 livros de história. Então, na verdade, ele é um historiador. E ele vai nos contar a importância da figura da Maria Bonita na história e que legado ela deixou para essa família que hoje a gente conhece mais de perto. Vê, rodou. A gente tem que ter claro que o cangaço teve uma dose de violência, de sangue, de criminalidade muito grande. Porém, há um outro contexto que explica por que eles viraram tão famosos e até, depois do movimento, meio ídolos populares. Porque eles eram fruto de uma sociedade muito injusta. Eles eram fruto dessa desigualdade típica do Brasil. Então, na revolta deles, havia também um anseio popular em prol de uma sociedade mais equilibrada, onde os ricos não tivessem tudo e os pobres não tivessem nada. Então, existe, existiu esse contexto Robin Hood nessa história. E, por isso, ela ainda está no imaginário popular. A Maria Bonita é, na vida real, uma mulher que rompeu os parâmetros que sempre mantiveram as mulheres no Brasil oprimidas em todas as classes sociais, mesmo as muitas mulheres ricas, mulheres de posse, damas, senhoras, eram oprimidas por seus maridos. Ela fez com que o maior de todos os cangaceiros se apaixonasse por ela e, ao apaixonasse por ela, permitisse que ela fizesse parte do bando e ainda com voz de comando. E, além de tudo, ela ainda modificou toda a estética do cangaço, porque fez com que eles passassem a andar com roupas muito mais requintadas. O Lampião usava perfume. Aliás, ela usava o mesmo perfume do Lampião. Nesse momento que a gente fala de luta feminista, que a gente exige e impõe que as mulheres tenham o seu papel definitivo no mundo de hoje e que a história resgate o papel que as mulheres sempre tiveram, a Maria Bonita é um ídolo. A Maria Bonita é um símbolo. A Maria Bonita... E olha o nome dela, Maria Bonita. A gente tem que saudar e venerar essa mulher. Mas, no símbolo, foi luminosa, maravilhosa, extraordinária. Viva Maria Bonita! Bonito, né? Que lindo! Ouvir falar da mãe da gente assim, né? Eu choro aqui. Agora, seu pai usava perfume? Você sentia perfume quando ele ia te visitar? Não. Não? Quer dizer, essa história é uma história ainda assim, do perfume? É, porque tem um perfume que a gente não usava um perfume. Ahn? A gente não tinha um tempo, acho que nem para tomar banho, quanto mais para usar perfume. Pois é! No meio do... Pode! No meio da caatinga, né? No meio da caatinga, no corre-corre. Muita pobreza, né? Que eles enfrentavam. Passavam fome, enfim. Eles eram ajudados, inclusive. Já eram ajudados pelos outros. Pelos outros, né? Pelos lugares que eles passavam e tudo mais. Depois que isso tudo, né? Que eles foram mortos e você teve uma vida aí. Eu soube que vocês, a família, se escondeu um pouco numa época porque não eram entendidos como filhos de um cangaço. Bem, era muito difícil porque os meus filhos nunca deixei brincar na casa de ninguém. Nunca deixei dormir na casa de ninguém. Por quê? Porque tudo que acontecesse era raça de Lampião. Oxe! Quem pagava... Se os filhos dos outros quebrassem uma coisa, quem ia pagar era a raça de Lampião, que não presta. A raça de Lampião é isso, Lampião. Era que no colégio ninguém queria sentar com eles. E no sertão lá de Sergipe, a 200 quilômetros da capital, Aracaju, foi onde aconteceu. E o local hoje em dia é visitado por turistas o ano inteiro. E na placa que vocês viram ali, a gente vê o nome de Maria Bonita e Lampião e dos companheiros de bando que morreram com eles ali em 1938. O Lampião faleceu com 40 anos e Maria 27, muito jovem, muito jovem. Agora, teve uma vida intensa. Você, por acaso, na história das pessoas da sua família que você conviveu e tudo mais, tem uma explicação para esse amor tão avassalador que foi do Lampião, que me parece que passou pela fazenda, onde a sua mãe morava. Ele passou pela fazenda e pediu para bordar um lenço. Bordar um lenço. E ela bordou o lenço. Quando ela ficou se olhando para ele, quando ele foi pegar o lenço, ela disse que é mais ele. E foi. E foi. Pronto. E ela era casada. Era separada dele, do marido. Tinha separado do marido. Ela estava em casa porque tinha separado dele. Mas nessa época, isso já era uma coisa do outro mundo, né? A verdade, é. Fala a verdade, não é? Era. Quer dizer, ela foi corajosa de todos os lados. E aí... Ela não teve o que o outro não teve coragem, ela fez. Ele teve. Pronto, foi embora. Na verdade, todos os anos a sua família visita o local, né? No dia 38 de julho. No dia da morte deles. Na 28. 28 de julho. A minha filha arruma tudo. Tem vezes de quatro ônibus. O hotel do Ney, lá em Piranhas, fica lotado. Quando ela foi a primeira vez acertar para ficar nesse hotel, ele só tinha um hotel. E estava começando o outro de frente. Ela disse, pode continuar e rápido, porque vem quatro ônibus. E encheu o hotel. É uma beleza esse hotel. Quer dizer, dia 28 de julho. Agora vai ter a missa lá, então. Todo ano, todo ano. Só não teve na pandemia, né? Na pandemia não estava, né? Todo ano tem a missa. Olha lá, essa fantasia agora lá. Olha que linda. Olha a dona Espede, está toda gatona no desfile. Olha só. Gente, estava aqui, era da Mocha Verde, né? Aham. É. Olha lá, estava... Foi uma... Olha o outro. Olha. A Imperatriz. Não ficou com medo, Expedita, de estar ali em cima do caminhão que anda? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você faz ginástica? Faço pilates. Faz pilates? Ai, que chique, jura? Que beleza. Não tem medo, não. Não? Então, quer dizer, você tem toda... Faz tempo que você faz pilates? Tem mais de dois anos. Dois anos já movimentando toda a musculatura e se sentiu segura para estar ali em cima, né? Porque não é todo mundo que tem equilíbrio, porque o avião... O avião. O avião. O carro balança. O carro dá uns trancos, né? De vez em quando. Aí, de vez em quando, o pessoal invadia para tirar foto. Aí... Parava. Parava um pouco, porque o povo ia em cima mesmo. Nossa. Porque senão machucava. E o homem saía empurrando todo mundo. Mas quando saía dois, chegava três. Quando saía três, chegava três. E assim, passou o dia todo e a noite toda se aborrecendo. A famosa senhora, dona Espedita. Tá famosa, Júnior. Olha, legal. Nossa, tava linda mesmo. Parabéns. Olha, chuva de papel. Obrigada. Que legal. E olha, ela tá ali, plena, olhando aquela... E passar na avenida é uma emoção fantástica, não é? É uma coisa que a gente nunca esquece na vida. Olha, a primeira vez que eu tive... Que eu entrei numa quadra de uma fiscal de samba, foi no Rio. Em agosto, não foi? Foi. Então, quando eu pisei, deu um negócio assim dentro de mim. Bateu, né? Bate aqui dentro. Que eu quis chorar, mas não chorei. Ah, que é bonito. E tinha uma amiga que há muito tempo que eu não via. Ela é irmã da minha cunhada. Então, me emocionou muito. Mas depois... Parece que a emoção só foi ali. Acabou ali. Depois já tava em casa, né? Se jogou no samba. Entrava, saía. E nem... Tem um amigo meu, que é muito amigo de vocês. Ele é quase um irmão pra mim, assim. Ele é um irmão. Porque a gente se ama. Que é o Jaime Monjardim. Que é diretora aqui da Globo, né? Ele esteve lá em casa. É, e tá mergulhado... Eu tava conversando com ele. Tá mergulhado na história do cangaço e de Maria Bonita. Pra fazer o próximo filme da carreira dele. O roteiro é de Letícia Vierkowski. E eles também falaram um pouquinho sobre a sua mãe pra gente. Quer ver? Fala, Jaiminho. Oi, Ana. Oi, Expedita. Nossa, você não sabe o... O quanto eu tô feliz de você estar aí hoje. Contando essas histórias incríveis. Histórias que eu sonho em contar agora. Já estamos preparando, né? Pra poder contar a história da tua mãe. Em cima de uma visão totalmente feminina. A visão da Maria Bonita pelo seu Lampião. A visão da Maria Bonita pelo bando. E por tudo que aconteceu. Então, isso é um trabalho que eu tô, assim... Junto com a Letícia Vierkowski. Dedicado já há dois anos. Maria Bonita, aqui ela. Essa mulher aqui. Era uma moça de origem humilde. Que vivia no sertão da Bahia. Com vários irmãos na casa dos pais. Aos 14 anos, ela é obrigada a casar. O pai faz um casamento arranjado pra ela. Como era de praxe na época. E essa moça vai viver com o marido. Que era um primo distante. E tem um casamento extremamente infeliz. Sofre maus tratos. Suporta isso por quatro anos. Até que aos 18, ela abandona o marido. E volta pra casa dos pais. Chega pra mim. Aos 18 anos, ela vai embora com o Lampião. Por amor. Se apaixona por ele. E rompe com todos os paradigmas. Larga o marido. Vai viver com o maior bandido da história do Brasil. É a primeira mulher a entrar no cangaço brasileiro. Passa a ser, assim, a consciência do Lampião. Era considerada... Era chamada o olho bom do Lampião. O Lampião tinha problema num dos olhos. Só enxergava de um olho. A Maria Bonita era o segundo olho dele. Ela revolucionou o tempo em que ela viveu. Acho que a gente tem obrigação de trazer à baila a história de grandes mulheres como ela. E que abriram espaço pras transformações que a gente vive hoje em dia. Um beijo. Se cuidem. Quero agradecer ao Jaime aí e à Letícia por me apresentar. Essa moça tão bonita e jovem de alma, de corpo, de coração e de tudo. E aí nós temos um outro depoimento. Família grande é da senhora, né? Quantos são no total? Ah, em total? Quantos são? Somos em... Oito. A pequena. É. A pequena. Entre netos e bisnetos. Ela só tem três netas, quatro filhos. Ah, então, não tem um bisneto. Mas vai ter. Só Bento. Vai ter. Porque sabe o quê? A sua neta, ó a neta dela que linda. A neta Carla também mandou sobre essa... Falar sobre essa herança forte dessa família. Ó a sua neta aí. O que representa pra gente ter sangue de Maria Bonita, essa expressão. É, resiliência, coragem, valores. E acima de tudo, um orgulho das nossas origens. Então, que muitas vezes foram discriminadas. A minha geração não sofreu tanto. A geração dos meus tios, das minhas tias, da minha mãe, a geração da minha avó sofreu bastante. Porque quando escutavam a raça de Lampião, ninguém queria ficar perto. Ninguém brincava com eles. Então, era... Acho que por isso que a nossa família nasceu, cresceu tão unida. Então, um beijo. Obrigada por tê-la. Nossa princesa. Linda. Te amo, avó. Obrigada, Ana Maria. Oh, minha linda. Loro, um beijo. Essa é a irmã dela. Casada, mora em Londres. Ah, tem uma casada que mora em Londres. Não tem filho, não. Vai ter. Vai não. Vai não. Vai não? Nem ela quer. Não. Nem pode mais ter. Ah. O filho precisou operar. Ah. Antes de casar, o médico disse que ela precisava operar. Então, em outra vida que ela leva, ela trabalha muito, viaja muito. Muito, muito mesmo. Ela tem uma família atuante, consciente, bonita, né? A senhora está de parabéns aí, né? Por tudo. Olha, eu vim conhecer melhor a história de meu pai em 69, por Cristina da Mata Machado. Ela morava aqui, na Avenida Paulista. Então, ela teve uma vez em Aracaju e fez o convite para mim vir aqui. Eu e minha filha mais velha, Vera. A Vera. Eu vim com a Vera. A Vera tinha 13 anos, 13 para 14 anos. A Vera, quem escreveu esse livro aqui, gente, que é Vera Ferreira. Quero aproveitar que a senhora citou. Ela fez o livro Bonita Maria do Capitão, lançado em 2012. Maravilhoso, velha. Olha isso. Olha. Olha que coisa, uma encadenação linda. Quer dizer, ela se dedicou, né? A Vida, Vera Ferreira e Germana Gonçalves de Araújo. E aqui conta a história toda, é isso? Aí conta. Ai, obrigada. Eu estou ganhando esse livro. Ah, beleza. Que lindo. Olha essa, Mané. Louro, Mané. Essa eu quero ler, hein, Maria? Eu vou ler junto com você. Nossa, que lindo. Nossa, olha. Olha, tem... Tem muita imagem. Tem gravuras, tem imagens. Volta do início, quando meus filhos eram pequenos, que foi na... Foi Luciano Carneiro. O primeiro repórter que apareceu lá em Aracaju, para fazer essa reportagem. Depois, olha aí, minha filha, apareceu, todo dia apareciam. Bom, eu, senhora, só tenho que agradecer muito eu poder estar comemorando. A gente está num momento tão emblemático, eu acho, que para as mulheres do mundo, do Brasil, especialmente. E a senhora é a representação, eu acho, dessa força, né? E a senhora é essa força, né? Herdada de uma família tão forte como é. E eu queria muito agradecer, agradecer a você, viu? Obrigada. Por terem vindo hoje aqui, tomar café com a gente, viu? A gente é amor. Foi um grande prazer tê-la do nosso lado aqui hoje. Tá bom? Que a senhora fique com Deus, cuide do nosso Bentinho. De Bentinho. Está dormindo. Obrigado, dona Expedita. Obrigado, Cleus. Bem-vindo. Ah, o Nanô. E ele dormiu. Ele dormiu. O Bento dormiu. Dá-me com a língua para fora. Olha ele. Está dormindo. E ele dormiu. 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 E ele dormiu.